Pará, 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 pará Vou apresentar a canção pra você Feita a tua imagem Se antes não é fácil Nascerá se você Não peste entender bem Não peste entender bem Mas a canção Mas a canção Quem não mediria Dia a dia O nosso setor O aneto O aneto O aneto Ao xis da nossa boa O amor Eu aposto no jogo É brincar na cerveja O brinquedo Pará, pará Só tu vai Pará, pará Sou dama de pau Pará, pará Com essa posta Que sempre deu Pará Só o teu Sim Não, eu Não, não Se sou tua Sou, sua Sua Só essa canção Eu e não Não quero dar a mão Se sou tua Tozinha Sou Essa canção Amém